Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, família? Ah, mas o que que é isso aí? Ah, ó. Ah, não, não. Ô, Márcio, o que que é isso? Ah, eu não gostei disso aí. E aí, família, beleza? Ó, nós vamos pra guerra. Eita, demorou, mas chegou. Olha aí, gurizada. Ah, não, mas o que que é isso aí? É isso aí, é o... É aquilo? É. É isso mesmo. Primeiramente, parabéns aos amigos aí, que tem canais de caça, estão conseguindo monetizar. Aqueles também que têm de tiro esportivo estão conseguindo monetizar. Muito bom. Parabéns pra vocês, viu? Parabéns mesmo, gente. De coração, tá? Ah, mas tu tá dizendo que foi por causa tua? Claro que não. Eu só tô dando parabéns pra esse pessoal. Firmeza? É nóis. A pergunta é a seguinte, vocês viram aí? No título? Muitos amigos aí, que eu troquei uma ideia, conseguiram monetizar o canal, mas, bah, Márcio, já vou pra um mês, eu tô ganhando centavos. É normal, gente? Eu ganhei também centavos. Ah, não, mas o meu vídeo ali deu 5 mil visualização. Deu 5 mil visualização, Márcio. Eu ganhei 0,30 centavos. Calma, não entra em desespero. Calma, calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas eu quero trocar, eu preciso trocar essa informação com vocês aí, ó. Mesmo eu sabendo que pra mim não dá visualização, a retenção vai lá embaixo. Por quê? O meu canal, ele é de caça. Firmeza? É de caça. Quem tá inscrito aqui no canal, quer ver o tombo, quer ver o tiroteio, quer ver o chumbinha subiando. Então, quando eu posto vídeos assim, não pega muita visualização. Mas ajuda, o canal tá sempre ativo. Né? Gosto de ficar ouvindo, falar aí. Fico ali assistindo e já pego algumas dicas aí. Que se dá certo pra mim, pode dar certo pra vocês. Família, clickbait. Será que funciona em canal de caça? O que que é clickbait? É bite ou bait, em inglês, é isca. Uma isca de clique. Então, família, clickbait ou bait é isca de clique. O que que é isso? É uma thumbnail. Sabe a miniatura que você bota no seu vídeo? Tem as corretas, tem as certas e tem as erradas. Quais são as clickbait corretas? É aquela que você coloca uma miniatura verdadeira, certinha, com o que você vai passar no seu vídeo. O clickbait certo. E aquele clickbait errado, é aquela miniatura que você bota uma coisa ali que não tem no vídeo. Exemplo. Essas caixas aqui, ó. É a miniatura. Eu coloquei elas de miniatura do vídeo. Eu cheguei aqui e estou falando uma outra coisa pra vocês. Não estou falando sobre essas caixas aqui. Eu não estou falando. Olha o que que tem aqui. Eu estou falando sobre outra coisa. Isso é o clickbait errado. Seria, digamos, eu fiz uma isca pra vocês, pra vocês ficaram curiosos pra entrar e ver o que que é que eu comprei. O que que tem nessas caixas. Aí vocês entraram nesse vídeo, olharam. Ah não, mas ele está falando sobre clickbait, a retenção, taxa de clique, não sei o que. Não tem nada a ver com o que eu mostrei aqui. Entenderam? Certo. Esse é o clickbait errado. Clickbait certo seria. Essas caixinhas aqui. Foto de capa, a miniatura, ok. E eu estou falando o que tem aqui dentro. O que que eu comprei. Se você fazer uma coisa que não tem nada a ver, você botar uma miniatura e a pessoa entrar ali no seu vídeo, você ganhou uma visualização. Ótimo, beleza. Mas com certeza você vai ganhar um deslike. Porque você não entregou a informação ali que estava na miniatura. Que não está proporcional ao título que você escreveu. Firmeza. Ah, mas eu não gostei disso aí, Márcio. Você monetizou o seu canal. Você posta um vídeo. Está tendo pouca visualização. Por que que ela está com pouca visualização? Você sabe o que que é retenção? Retenção é nada mais, nada menos que. Você fez um vídeo de 5 minutos. Qual que é a retenção dela? Ah, Márcio, como é que eu vejo isso aí? Tu vê lá no YouTube Studio. Estatísticas do seu vídeo. Se você fez um vídeo de 5 minutos, ele tem que ter no mínimo 50% de retenção. O que que é retenção? É os minutos, o tempo de minutos assistido que a pessoa ficou olhando aquele seu vídeo. Você vai perder para aqueles que tem uma retenção mais alta. Como assim perder? Perder para quem? Família, para vocês entenderem. Vocês conhecem? Eu, Márcio Sniper. O canal é de caça. Firmeza. Beleza. Deixa eu citar o nome de pessoas aí que eu sei que são meus amigos e vão entender o que eu estou falando aqui. Nogueira Sniper. Grande amigão. O canal dele não é de caça? Firmeza? É. O Nogueira é meu amigo. Daquele jeito. Irmão é de caça. A gente troca ideia. O canal dele é meu concorrente. Como? Ah, eu entendi. O canal do Nogueira Sniper, ele é concorrente meu, porque ele é de caça. Chegou a segunda-feira, 6 horas da tarde, eu postei um vídeo. Caça, devo antes. Aí o Nogueira foi lá, postou na segunda-feira, no mesmo horário. Então, 5 minutos o dele, 5 minutos o meu. Foi postado, às 18 horas. Quando passar aquelas 3 horas lá, que vem e aí atualiza, o vídeo do Nogueira tem 3 minutos de retenção. Ou seja, as pessoas ficaram assistindo por 3 minutos o vídeo dele. Aí eu vou olhar o meu. O meu vídeo de caça de avoantes tem 2 minutos de retenção. Ou seja, dos 5 minutos, as pessoas ficaram assistindo por 2 minutos. O que vai acontecer? O vídeo do Nogueira Sniper vai ser mais recomendado que o meu. Se inscrever lá, caçada de avoante, aquela pessoa que tem 3 minutos de um vídeo que ela postou com o mesmo título, caçada de avoante também, vai aparecer por primeiro. Vocês estão me entendendo como é que funciona? Vocês aí, meus amigos de caça, o canal de vocês, queira não, é concorrente meu e eu sou concorrente para vocês. Ou seja, nossos vídeos vão estar aí disputando para ver quem pega mais público. Mas para pegar público, ele tem que ter uma retenção alta. E o que é a retenção? Nada mais é que o tempo que as pessoas ficam assistindo esse vídeo. Aquela pessoa que quer escrever ali, caçada de avoante, caçada de pompa juriti, está pesquisando. O seu vídeo que tem uma retenção lá em cima vai aparecer ali para o primeiro, para ela. E ela vai clicar. Ótimo! Quanto mais alta a sua retenção, mais alto vai ser o número de visualização. E mais você vai ganhar. Seu canal vai começar a valorizar. Taxa de clique. Ah, Marcio, mas o que é isso? Taxa de clique. Taxa de cliques aí, eu não entendo o que é isso. Taxa de cliques aí que entra o clickbait. Ou clickbait. Aquele seu vídeo com, digamos, uma miniatura muito interessante, certo? Da hora. Aquele título da hora. Vamos botar eu aí. Vai o Marcio de novo. Marcio Sniper e Nogueira Sniper. Nogueira Sniper coloca lá. Caçada de asa branca, top. Aí botou uma foto ali de uma asa branca. No retículo, de capa. Da hora, né? De cinco minutos, tranquilo. Não conta, mas... Tá aí. Aí o Marcio Sniper coloca. Caçadinha de asa branca. Deu até bom. Caçadinha de asa branca, deu até bom. A miniatura, eu botei ali o chão. Tirei uma foto do chão. Olha uma foto da ponta da carabina. Tá ali no meu vídeo. Qual que vocês acham que a pessoa vai estar pesquisando? Aparece o do Nogueira, com aquela baita asa branca ali. Na miniatura. Você olha assim. E você vê o título. Caçada de asa branca, top. Aí, o cara que tá olhando, olha pra baixo e tá o meu vídeo. A caçadinha de asa branca deu até mais ou menos. E a foto de capa tá... O chão. Tá a ponta da minha carabina ali. A pessoa fica olhando. Ah, mas eu vou nesse aqui. Caçada top. Ok? A pessoa vai entrar. No vídeo do Nogueira. Mas, o clique, bait dele, tem que ser o que ele tá mostrando ali. Uma asa branca, tá? E a caçada tem que ser top. Se a pessoa entrou lá por causa do título, que tá da hora. E a miniatura, que tá da hora. E chegou lá. Ele não fez nenhum abate, com certeza. Ele ganhou uma visualização. Mas, ele vai ganhar um dislike. Ou a pessoa, capaz até de ficar tão braba, vai lá e... Ou deixa um comentário. Isso é taxa de clique. Ou seja, o YouTube manda... Mostra pra 10 pessoas. Se dessas 10 pessoas, 5 assistirem, ele vai mandar pra mais 10 pessoas. Se daquelas 10 pessoas, 5 assistirem, a sua taxa de clique é 5%. Mas, a média aí é 15%, 25%. Daí, vai caindo conforme o tempo. Vocês entenderam o que é a taxa de clique? É muito importante. Ajuda muito. Aí que entra o clickbait. Então, vambora. RPM. O que que é isso, Márcio? RPM é aquela banda lá do... Peraí que eu sei. Aquela banda lá. RPM. Dos anos 90 lá. Esqueci o nome dele. Do Bonitão lá. Como é que é o nome dele? Ele canta aquela música lá. Ah, eu esqueci o nome dele. Não. O RPM não é aquela banda de rock lá dos anos 80. Não. RPM. Ou seja, é... Quanto que o YouTube paga pra você por cada mil visualizações? Quanto que você recebe? Ah, tá. Eu fiz mil visualizações lá no meu vídeo e eu ganhei 11 centavos. Então, é isso que você tá recebendo? É isso que tá valendo o seu canal. É isso que tá valendo o seu vídeo naquele momento. Ah, Márcio, matou o rio da minha desgraça aí. Eu não gostei disso aí. Não, eu não tô rindo porque eu ganhei isso aí já, gente. Eu já botei 4 mil visualizações em um vídeo. Lá no início, quando monetizou, eu ganhei 15 centavos. 15 centavos. Ah, mas isso aí é mentira. Não pode. Eu tô falando a verdade. É assim no início, família. É assim no início. Não se preocupe. Vai levar aí um mês, dois meses aí. Logo começa a alavancar. Firmeza? Não fique de cara com essa questão aí, tá? Do RPM. RPM, quando você olhar ali, dependendo do valor, é quanto você, o YouTube, paga pra você por cada mil visualizações. Então, varia de vídeo pra vídeo. Quanto mais propagandas assistirem, quanto se o vídeo for cumprido, vai aparecer propagandas no meio e por aí vai. Entenderam essa parte? Ok? E a última, família. CPM. O que é CPM, Márcio? CPM é quanto as empresas pagam pro YouTube por cada mil visualizações. O CPM. Ah, o meu CPM é um real. Então é isso. O seu canal, como tá no início, ali, o seu canal vale um real. As empresas fizeram um leilão. Ah, eu pago... Como é que é o nome do canal lá? Ah, é Márcio Sniper RS. Ah, eu ofereço, então, um real ali. Eu quero mil propaganda lá. Eu quero mostrar meu cachorrinho. Meu cachorrinho comendo um pedacinho de osso. Um pedacinho de osso, pá. Eu pago um real. Aí o YouTube, beleza, então. Você vai pagar um real por cada mil. E eu vou repassar, então, pra ele. Vinte e cinco centavos. Por cada mil visualização. Vocês entenderam? Sessenta por cento pra nós. Quarenta por cento pro YouTube. É assim que funciona. Se o seu CPM daquele vídeo tá dez reais, é que a empresa... Não, aquele canal... Ah, eu gostei daquele canal lá. Do... Coisas da Roça e Carabina. É muito bom lá. Gostei. Tem uma R8 lá. É Fred o nome, né? Eu pago dez reais. Por cada mil visualização lá. Eu quero minha propaganda lá. Ok? O YouTube vai botar mil propaganda lá. No Fred. Coisas da Roça e Carabina. O YouTube vai repassar pra ele. Três e... Cinquenta. Três e noventa. Por cada mil visualização. Entenderam? É assim que funciona. Ah, mas... Eu não entendi nada disso aí. Então, se você não entendeu... Volta lá no início e assiste de novo pra me ajudar. Filmeira da família. É só um toquezinho. Lembrando, gente. Lembrando. Esses vídeos que eu faço aí não é pra mim pegar visualização, gente. Eu tentar ganhar dinheiro. Não. Não é isso. Só quero tentar mostrar pra vocês aí de como é. De como funciona. Eu já ganhei centavos aí, família. Já ganhei centavos. Hoje, graças a Deus... O Marcio Snipe, eu... Tô trocando essa ideia com vocês aí. Faço brincadeiras. Faço um monte de coisa aí. Pra não deixar o vídeo tão chato. Porque você, às vezes... Tu não quer assistir isso. Tu não quer saber. Ah, não. Eu não quero saber disso aí, Marcio. Eu quero é ver o tombo. Eu quero ver as penas voando lá. Beleza. Mas eu faço isso pra ajudar esse pessoal aí. Rapaziada aí. Não desanimar. E não ficar... Ah, mas eu gastei um monte lá. E tô ganhando um pouquinho. É no início. É no início você vai ganhar centavos. Logo você começa a equilibrar. Tá? Que nem o meu. Logo eu vou começar a equilibrar. Vai tá melhor. O canal vai começar a valer mais. Quanto mais inscrito eu tiver. Mais valorizado vai ser o meu canal. Lembrando, gente. Eu conheço pessoas aí. Tá? Que tem 1.500. 2.500 pessoas. O canal é monetizado. E eles pegam 10. 15 mil visualizações aí. Em 2, 3 dias. Tá? Então varia muito. Todo esse conjunto que eu falei pra vocês. Se for bem feito. Como eu mostrei ali. Clickbench. Retenção. Taxa de clique. RPM e CPM. Tudo isso vai contar pro seu canal. Lá na frente. Firmeza? Desculpa aí ter ficado comprido. Mas é só uma informação aí. Firmeza? Se você levou aí no pé da letra. Assistiu direitinho. Tudo. Anotou aí. Boa sorte pra você. Progresso. Porque vai dar certo. Firmeza, família? Grande abraço. Fique com Deus. E eu vou gravar agora sobre isso aqui, família. Isso aqui. Salve! E até a próxima. Boa sorte aí. De coração. Me queiram bem. Porque não custa nada. Até a próxima. Valeu! Eu vou gravar agora sobre isso. E aí, eu vou gravar agora sobre isso.